Força Portugal Força Portugal Força Portugal Uma só fé é, uma só resser É o que vir e tem comigo Força Portugal Uma só fé é, uma só resser É o que vir e tem comigo Força Portugal Uma só fé é, uma só resser É o que vir e tem comigo Força Portugal Uma só fé é, uma só resser É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal É o que vir e tem comigo Força Portugal A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA